Vamos lá, isso tá bem complicado, sinal da internet, o Fred vai entrar aí, vamos chunar o papo, tá muito bom. Fiquem todo mundo aí, vamos chegando. Oi Rafa, Rafa Veloso, minha querida, beijão. Rafa Veloso. Vou esperar o Zequinha aqui. Aí Fred, agora vai rolar. O Instagram tá muito maluco, meu. Agora vai... E aí? Tá me ouvindo? Agora foi. Esse Instagram hoje tá maluco, cara. Hoje tem dia que não quer dar jeito nenhum. Agradecer a todo mundo que tá entrando aí. Minha mãe, Rafaela Veloso. Aí loucura pra ser linda. Tuani. Muita gente prestigiando, né Fred? Dá um alô pra galera. Obrigado, viu gente? Tão fazendo loucuras. Loucuras pra ser ouvidas. Pode retomar o assunto que você tava falando. Toda hora eu me perco também, porque toda hora tá caindo. Você tava falando... Eu tava falando. É. Do crepe, do personagem que eu tô fazendo. Isso. Do crepe. É uma peça que eu vou fazer online, que é uma peça transmídia. Tô estudando a transmídia. Então vai ter um podcast desse personagem e vai ter essa peça que provavelmente no dia 19 de julho, que é o dia do aniversário, eu vou fazer provavelmente um ensaio aberto pra depois botar ela online em cartaz. E o personagem, ele ouve áudios sobre os dias de aniversário dele. Ele ouve no dia de aniversário dele. Show. E esses áudios não são áudios que fazem parte da peça, são áudios de arquivos meus. Então assim, eu encontrei uma pasta minha de 2014, quando eu tinha 29 anos. E aí eu tenho vários áudios de camarim junto com o Pascoal e a gente falando de teatro, uma série de coisas. Pascoal é um grande amigo, né, Fred? Grande amigo e parceiro. Grande amigo e parceiro no seu vídeo, né? A gente fica fazendo teatro. Essa peça é o duelo. Esse daí foi em Iracema, uma cidade lá do interior do Ceará. Esse daí foi em Serra da Capivara, na Universidade de Arqueologia. Isso aqui é uma intervenção que você fez? Isso aqui no ônibus, né? Isso aqui é a gente indo pro... Não, isso a gente tá indo pra uma... Eu ficava de figurino e o Pascoal a gente fica de figurino. Com o elenco mesmo. E era um diácono. E a gente tava na Serra da Capivara. Era um diácono. Show. Isso aí na peça do duelo. Uma foto que tinha a Camila Pitanga, o Pascoal, era da Mundana Companhia, dirigida pelo agência. Esse aí é sempre o meu apoio. Essa foto foi com máscara, muito tempo atrás. Sua foto com máscara. É, então, essa foto de máscara aí tá ligada a uma coisa de arqueologia, que eu pude visitar alguns sítios arqueológicos, que é uma coisa que também tá no meu imagiado de pesquisa. E, enfim, aquela máscara lá foi no Teatro Dulcina, na Universidade da Dulcina, lá em Brasília. Isso daí foi na Serra da Capivara, na rádio, na Serra da Capivara. Não, o Pascoal, como você... Com o Camarim, com o Pascoal. Isso daí é um ensaio atrás da Georgette Fadel, grande atriz e diretora de teatro. Esse ensaio. Muito legal, cara. Tanta foto. De onde essas fotos você pegou? Eu peguei no seu Facebook mesmo. Essas fotos, né? Seu arquivo, pessoal. É, isso aí é pós-laboratório. É um laboratório, um workshop. Mostrar um pouco da versatilidade dos seus trabalhos. É, eu mesmo, acho. É muita versatilidade. Fiquei impressionado com a quantidade de peças que você já fez. Olha aí. Esse daí foi o... Esse é o Sitchnikov, um personagem muito cínico. Qual? Esse aqui? Esse? Muito doido. Esse daí é o Sitchnikov. É, um personagem de um conto do Tchekov. Tchekov. Não, minto, minto. Do Tchekov, não. Perdão. Do... Pais e Filhos. Ai. Peraí, eu já vou lembrar. Turkiniev. Esse é um camarim. Seu Kolia, um personagem do Idiota. Também da Manda da Companhia. É, esse é legal essa foto. Tal, com o irmão. Fazendo alguma loucura. Eu ia começar essa peça. Porque eu quis que você desenhasse aquele personagem. Eu vou fazer essa peça agora, né? O Krep. Do Tchek... Do... Menino, do Zequinho. Tava faltando fazer um trabalho seu recente. Ou seja, hoje em dia, né? Eu tenho umas fotos aqui que eu encontrei. Vou até te mostrar. Isso. Mostra as fotos. Tem a ver com o castelo. Oba. Não sei se vai dar pra vocês verem. Isso aqui é com a Mirahá. Dá pra ver perfeitamente. É que isso foi uma viagem. Dirigiu a peça do castelo que a gente fez em 97. Que legal. E a Cíntia, esses dias, postou uma foto. E eu queria mostrar isso pra ela. Tem essa aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. Deixa eu ver. A Cíntia tá aqui. O elenco, né? O Luciano. O elenco do castelo. Não tá aqui atrás. Dá pra ver? Nada dá pra ver. É uma equipe mesmo. A Gila Galdina. Gila Galdina. É o Theo Werneck ali, não? A gente aqui. Equipe toda da peça. Não. Legal. Não. O Theo Werneck, ele fez um do... É o Tap Flap, né? Acho que ele fez um... Mas é porque eu queria tanto mostrar pra você. Ela mostrou. Aí eu ficava aqui em cima. Eu falei, quer saber? Eu vou mostrar pra você. Acho que eu vi uma foto que ela publicou no Instagram, né? Suas. Vocês pequenos, né? Era um dele. Era um deles. Deixa um beijo aqui pro Lucas. Tinha até aquele menino na foto que fez o download na Malhação. Esqueci o nome do ator. Grande amigo. Um grande artista de circo também. Grande. Tá me ouvindo? Não sei. Tá ouvindo não? Ah, quem eu tô falando? Eu não lembro o nome do ator. Mas tá naquela foto. Tem o C, a Biba. Acho que é uma foto recente que ela posta. Que o personagem... Ele fazia o download na Malhação. Um ator. Só que ele tava pequeno na foto também. Depois eu te mostro. Depois eu te falo. Depois eu te mostro. E sua ligação com o Zé Celso e o pessoal? Você também já fez trabalhos? Você atuou no teatro oficina, né? Tá me ouvindo? É, eu... Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Vocês tão me ouvindo? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo? Não tá ouvindo não? Eu tô te ouvindo. Vocês tão me ouvindo? Tá legal. Tá me gaguejando. Tá legal. Então, eu conheci o Oficina... Eu conheci o Oficina... Quando o Oficina inaugurou. Ixi, acho que agora travou. Uhum. Voltou? Voltou. Eu conheci o Oficina quando ele inaugurou. Como esse teatro oficina que a gente conhece. Lá nos anos 90. Com a Isabel Sissi. Eu assisti o Hamlet. Era gigante o Hamlet horas. Eu assistia a peça inteira. Nunca saiu da minha cabeça. Aí no final dos anos 90, eu tava fazendo uma peça. Do Martins Pena. O Noviço. Trava um pouquinho. Voltou. Eu tava fazendo o Martins Pena, o Noviço. Voltou. E aí, essa peça, eu tava fazendo... Conheci um ator. E eu comecei a escrever. Foi a minha primeira peça com ele. Eu tinha 13 anos, assim. E eu comecei... Era sobre... 68, 69. Época da ditadura. Foi quando eu me interessei mesmo, assim, pelo... Foi através dessa época. Caí do teatro. E aí, eu comecei a estudar a oficina. Eu já fazia teatro desde a oficina e tal. Tinha um momento de... Voltou. E ele ficou sem som. O som. 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 Vou fechar. Aí, você abre de novo. É. Hoje tá difícil demais. Oi, gente. Depois do castelo, qual foi o seu trabalho? Ele vai falar daqui a pouco. Ele já tá voltando. Vocês tão me ouvindo? O Fred não... Vocês não tão ouvindo. Mas vocês tão me ouvindo? Se estiver ouvindo... Tá com o som aí, mãe? Hã? Mas voltou. Agora já voltou aqui. Só esperar ele voltar. Foi. Voltei. Tá. Agora tá rolando. Vou mostrar um pouco aqui. Aham. Eita. Agora vai. Eu vi que a... Teve uma pergunta... Qual foi o meu trabalho depois do castelo? Mas só pra lembrar que eu comecei antes. Eu comecei no teatro. Como eu já disse em outras... Antes de algumas quedas. E eu fiz. Eu sou ator de teatro. E aí eu tava contando pro Túlio sobre a minha relação com a oficina. E que, por ventura... Porque como eu vivo... Tiago, como eu tava contando pra você, né? Que essa diretora Isabel, antes do castelo, né? Quando eu comecei a fazer teatro, ela me levou pra conhecer todos os teatros. Eu acabei conhecendo a oficina aí. Com uns oito anos eu conheci. E daí eu só fui entrar na oficina anos depois. Como eu disse, eu tava fazendo uma peça do... Um texto do Martins Pesca. Poxa vida. Ficou sem som de novo. O som de novo. O som. Eu vou encerrar. Vou fechar de novo e abrir outro. A gente acaba. Eu vou encerrar. Vocês tão me ouvindo, gente? Eu vou encerrar e vou abrir de novo outra live. Que tá muito ruim. Beleza? Eu vou fechar e abro outra. Eu fecho e abro... Abri outra. 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 Abri outra.